Quando todos os dias ficam iguais, é porque deixamos de perceber as coisas boas que aparecem em nossas vidas. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. O sono não chegou. Bom mesmo é quando a criançada chega. Eu passo dias, semanas inteiras, correndo esse mundão de Deus me livre, cantando para as multidões, recebendo o carinho de tanta gente. Mas não troco por nada esse momento aqui. O Pedro, eu já encontrei ontem aqui na fazenda, descansando bastante na rede. Ele é de novo aquele meu velho menino. Cada vez mais gordo, corado, logo vai estar cantando como antes. De manhã cedinho, chegaram a Isabela e a Jéssica, minhas meninas que viraram mulheres. Dá sempre aquele medo de que elas encontrem aí pela vida um cabra safado que nem eu. Que isso? Saio pra lá, assombração. E olha lá, é o Matheus entrando em casa. Bonito que nem o pai. E o José Felipe? Garoto de voz encorpada, vai ser outro Leonardo, se Deus quiser. Só tava faltando o menorzinho. João Guilherme, moleque danado de bom. Estrela de cinema, vai destruir muito o coração. É assim que eu me sinto bem, sabe? Eu queria ter sido aquele paizão com todo mundo debaixo do mesmo teto, o tempo todo. Mas a vida faz dessas coisas que ninguém imagina. Olha eu aqui. Aquele cara que não ia dar pra nada, que não atava nem desatava. O Leandro sempre dizia que era pra eu me ligar e tal, pra prestar atenção nas coisas, que eu só queria saber de distração. Mas a gente foi junto e foi e foi, e agora eu tô aqui. Não tive tempo nem pra pensar se era isso mesmo que eu queria. Se o melhor era mesmo ficar ali na terrinha, plantando e colhendo, o que Deus dá, com aquela fileira de meninos pra ver crescer. O Criador tinha planos maiores pra nós e é por isso que eu virei o Leonardo. Não era mesmo pra eu continuar emival. O Leandro sabia disso, só que eu não sabia. Tranquilidade, eu não tenho mais. Desde que tudo aconteceu, não sei mais o que é isso. Não dá pra descuidar um minutinho só. Agora mesmo, tem uma equipe de TV acompanhando a gente aqui na fazenda. Cada passo, cada palavra, que nem carrapato. Mas o Pedro está se saindo bem. O Brasil inteiro vai ver esse milagre que Deus operou nele. Eu bem sei que os caras da TV vão querer juntar todo mundo numa cantoria e a gente vai cantar. Se tem um negócio que eu aprendi com meu pai, o seu avilino, é que todo mundo nessa família nasceu pra isso. Não tem essa de dizer que é tímido, que não se preparou, que não sabe a música. Aqui, todo mundo nasceu cantando ou então não é da família. Vê lá se eu fui discutir quando o Leandro e meu pai me mandaram pra frente e falaram pra eu soltar a voz e me virar. Então, é assim. É o sangue que corre nas veias de todos nós. É o destino. É mais forte do que tudo. Outro dia, eu sonhei de novo com o Leandro. Ele estava lá, bonitão, com todos nós, na casinha que a gente tinha em Goianápolis. Tempos bons aqueles. Mas o engraçado é que eu estava junto com o meu filho, Zé Felipe, que ele nem chegou a conhecer direito. Mas não importa, né? Afinal, sonho é sonho. Bom, continuando com a história, o Leandro veio e me pediu dinheiro pra comprar pirulito. Dei cinquenta reais e ele ainda perguntou se eu não tinha uma nota de cem. Ah, tanado! E isso era bem a cara dele. Brincalhão, mas sempre querendo mais. Sem pensar se ia dar ou não. Tô vendo daqui a produtora da TV chegar de mansinho na Ed Cury. Nossa irmã de alma. A Ed, que pegou o nós ainda, a caipira ensinou nós a falar com os reportes, a ficar bem na foto. Pelo jeito, tá na hora de reunir todo mundo para a cantoria. Por mim, eu ficava um pouco mais com os meninos nadando no lago. Tinha tanta coisa que eu queria perguntar a eles. Assim, sem ninguém mais ouvir. Esse negócio de cada um ser filho de uma mãe diferente é complicado. Mas foi desse jeito que a coisa aconteceu? Paciência. Se não tem remédio, remediado está. Só queria que cada um deles soubesse que, mesmo distante, o meu amor é igual. É imenso. Ops! Ah, Ed já tá vindo na minha direção. É, acho que agora não tem mais jeito mesmo. Vamos juntar todo mundo. Pense em mim. É isso mesmo que a gente vai cantar? Não tem problema. Nunca teve. É uma música que já trouxe tanta alegria. E é ela que vai nos manter unidos. Ouve só. Estão todos afinadinhos, sem ensaio nem nada. A câmera está lá, bem na cara da gente. Luz vermelha acesa. Mas eu nem ligo. Esse nosso amor, esse amor de família, é um negócio que todo mundo tem mesmo que conhecer. No final das contas, foi bonito. E não teve jeito. Chorei. Logo eu que passei esses últimos anos pedindo desculpas pelas minhas lágrimas toda noite em cima do palco. Chorei, chorei. E foi de pura felicidade. Mas agora que a noite vem chegando, o que bate é um bocadinho de tristeza, daquela bem fininha que machuca fundo. Um por um, os meninos vão caindo de sono. Exaustos, no fim de um dia cheio. Pedrão. Ah, que bom foi ver você, seu peãozinho velho de minha tigela. Subindo no cavalo, tocando a boiada e cortando a estrada. O último a resistir acordado foi o João, que eu pego no colo e levo até a cama. Antes de me entregar os meus fantasmas. Aqueles que só saem em altas horas da noite. O vento me sopra as vozes deles. As lembranças são minhas companheiras nesta noite em que os amigos da festa estão distantes. Muito longe. Há pelo menos uns 40 minutos de avião desse lugar aqui. No meio do nada. O silêncio da casa amplifica as vozes da minha cabeça. A noite vai ser longa. É uma boa oportunidade para abrir uma cerveja e viajar. Para rever os amigos que não estão mais ao alcance da vista. Aqueles que foram para outra dimensão. Que Deus os tenha em bom lugar. Sentado na varanda, no meio da escuridão, olho para o nada. Não tem disco voador, nem alma penada. É o flashback de uma vida inteira que passa voando. Feito trailer de filme, diante dos olhos cansados. Dizem que esse flashback é o que acontece quando alguém está prestes a morrer. Mas tenho certeza de que isso não é comigo. Não agora, pelo menos. Os 50 anos de idade chegaram. E sei que pelo menos outros 50 vão passar. Até que eu dê conta da minha missão. Afinal, não foi à toa que meu pai e minha mãe me batizaram de Emival Eterno da Costa. Para sempre. Vou resistir. Sei que vou. Enquanto me quiserem cantando, eu canto. De bom grado. Mas, cá pra nós. De todo esse tempo que eu tenho pela frente. Eu gostaria de reservar um bocadinho a mais para viver isso aqui. A minha família. A minha vida de Emival. Tenho esse povo todo aqui de casa para encaminhar. Botar na linha. Mesmo que eu não seja o melhor exemplo de pessoa que andou reto. Eu queria um tempo a mais também para conseguir entender como é que tudo aconteceu. Como é que esse capialzinho virou Leonardo. E como esse Leonardo, junto com esse Leandro, botou um país inteiro para cantar. Dois irmãos pobres, da roça de Goianápolis, que só podiam sonhar. Eu aqui, cada vez mais sem sono, começo a pensar no quanto falta para amanhecer. Muitas horas. E as imagens insistem em vir. Em turbilhão. Parece que a cabeça vai explodir. Ah, meu Deus. A hora é essa. Não dá mais pra adiar. O rio das memórias transbordou. O melhor que faço é me deixar levar pelo aguaceiro. Respiro fundo, dou mais um gole e espero pela próxima onda de pensamentos. Logo, uma sensação gostosa envolve o corpo. Sinal de que a silenciosa viagem já começou. Talvez você se lembre. O sol é de rachar. Queima a pele e faz escorrer pela testa um suor que cai no olho e arde pra danar. E não faz diferença para o sol malvado que estejam ali sob os seus raios implacáveis dois meninos bem miúdos trabalhando na roça com um afinco de adultos entre fileiras e fileiras de pés carregados. É ali que eu me vejo. No começo dessa viagem pelo TEM. Aos oito anos de idade, ao lado de Leandro, de nove, quase dez anos. Carinhas sujas, mãozinhas calejadas, carregando com dificuldade os caixotes de tomate e esperando a hora de voltar para a nossa casinha, que não era mais confortável do que a plantação, mas que irradiava a felicidade. Ali estava uma família humilde, boa, temente a Deus, como tantas outras desse Brasilzão sem fronteira. Uma família que começou a se formar no dia 22 de setembro de 1956, quando seu Avelino Virgulino da Costa e Dona Carmen Divina da Silva, que eram lavradores em Goianápolis, lá no interior de Goiás, se casaram na igrejinha da cidade. Um casal simples, sem muita instrução, mas pra lá de satisfeito com o que lhe foi reservado. Uma roça para dar o sustento, um teto firme para abrigar do sol, da chuva e do sereno e uma violinha para alegrar a noite. Os primeiros filhos que vieram desse casamento foram meninas, a Cida e a Fátima. Depois foi a vez do Luiz José, o Leandro e de seu criado aqui, Emival Eterno. E pensa que parou por aí? E ainda chegaram o Elismar Carlos, a Carmen Lúcia, o Robson Alessandro e a Mariana. Afinal, família boa é família grande. Eu e Leandro nascemos na fazenda São Roque, que era do tio Ângelo, irmão de nossa mãe. Mas a vida, como vocês vão ver ao longo desta prosa, não foi nada fácil. O nosso pai, trabalhador que não cansava com nada e fazia de tudo para ver os filhos bem, começou plantando arroz, milho e feijão. Só depois é que vieram os tomates, as hortaliças. Quando eu nasci, o quarto filho, Dona Carmen, teve que se virar, costurando para fora, fazendo roupas para o povo da região. Ela ganhava pouco com isso, mas seguia na fé de Deus com a confiança de que um dia tudo ia melhorar para nós. Minha mãe sempre foi uma lutadora, criou aqueles meninos no braço forte. Nem lembro quantas foram as vezes que Dona Carmen cuidou das crianças sozinha, enquanto o pai estava fora, trabalhando em algum lugar distante. Foram tempos duros, moço, mas a gente sempre dava um jeito. A gente era como todos esses brasileiros que têm sobrenome Costa. A gente penava para sobreviver, mas não esmorecia. Crescemos todos espremidinhos nas acomodações do paiol, dormindo nas caminhas de palha, torcendo para os porquinhos não fazerem muito barulho de noite, mas todo mundo feliz, otimista que só. A roça tem dessas coisas. Dá para viver com muito pouco na paz do Senhor. O natural, e mais do que isso, o destino, era que eu e Leandro não desgrudássemos um do outro. Na plantação, eu ficava bobo com aquele meu irmão mais velho, bem mais responsável que eu, determinado feito um santo. Um garoto que parecia ter muitos anos a mais do que os seus pouco mais de nove. Eu ajudava na roça de dia e escola à noite. O Leandro trabalhava sem reclamar. Muitas vezes, além da força que tinha. Ele era diferente, sabe? Desde pequeno, um sujeitinho muito sério, e eu cansava de mangar com ele. Mereci cada cascudo que levei. Só não conseguia ficar longe do meu irmão. Duma feita, o Leandro deu um susto em todo mundo. Tinha uns seis anos de idade. O pai, para variar, viajou para trabalhar em alguma plantação distante. E a mãe ficou sozinha em casa com as crianças. Medroso que só e sem conseguir pegar no sono, ele pediu para dormir com ela. Até aí, tudo bem. Não era nada que Dona Carmen nunca tivesse tido que fazer. Ele ralhava, mas a verdade é que ela gostava de mimar o Leandro. A noite seguiu calma até que, de repente, do nada esse menino ficou branco feito vela. Parecia que o sangue todo tinha subido nas veias dele. A mãe perguntou assustada. Que foi, meu filho? Gaguejando, o Leandro disse que tinha visto Nossa Senhora na parede em frente à cama. A mãe não enxergou nada ali, mas ela insistiu. Tá lá, tá lá, bem clarinha. Olha que a senhora vê. Ela forçou a vista até onde pôde nada. Foi aí que ele avisou. Mãe, ela saiu pela porta. Foi um negócio muito forte aquilo. Ainda mais para uma criança. Aquela visão acompanhou o Leandro pela vida inteira. A mãe disse até que isso aconteceu porque ele era meio vidente. Conseguia prever as coisas. Eu acredito. E o Leandro também tinha uma coisa muito maluca. Detestava passar em frente a qualquer cruz que encontrasse pelo caminho. Às vezes, ele ia levar comida para o pai na roça, passava perto de uma cruz e ficava ali parado, brincando. Até que alguém passava e aí ele aproveitava para ir do lado da pessoa. Não dava para acreditar. O almoço do pai atrasava porque ele ficava empacado em alguma cruz. Ah, o Leandro também tinha um medo danado de cachorro. Não podia passar um perto dele que já sai correndo. Para se esconder. A gente até fazia aposta. Se por acaso tivesse um monte de gente reunida e o cachorro aparecesse, era barbada. Que o bicho ia direto em cima dele. Como ficava apavorado esse meu irmão quando isso acontecia. Com o tempo, apesar de todo o trabalho e todas as orações da dona Carmen, a vida da gente não melhorou muito. O pai vivia comprando fiado no armazém e, mesmo assim, tinha dias que faltava comida em casa. Uma vizinha é que ajudava a gente a não passar fome. O trem foi esquisito, moço. Nós trabalhando 365 dias por ano, sempre naquela fé, mas nunca ganhando nada. A lavoura não rendiu bastante nem para comprar uma bicicleta. Imagina só. Mesmo assim, eu e Leandro começamos a estudar. Era dureza, mas a gente foi levando. O Leandro era sempre meio arredio com esse negócio de escola. Meu pai gostava de cantar e ele ia sempre atrás. Eu dormia com os dois cantando. O pai até ficava preocupado porque eles dois acabavam entrando pela noite com a cantoria e o Leandro tinha que ir cedo no dia seguinte para a roça. Minha mãe fazia café e eles ficavam lá, sem se importar com mais nada. Só em fazer bonito com aquelas músicas. É, aí não teve jeito. Aos 14 anos, a música chegou forte para o meu irmão. Ele gostava mesmo daquilo que a gente ouvia em casa. A música caipira, o sertanejo da raiz, tuniquitinoco, o trio Parada Dura, Mato Grosso e Matias, Duduque Dalvão, Tchau Carreiro e Pardinho, milionário José Rico. Esse povo todo era neles que o Leandro se mirava. Imaginando o dia em que ia ser famoso. E com dinheiro suficiente para nunca mais passar necessidade nessa vida. Eu gostava de música também, mas o meu negócio era com a lavoura, justamente por eu ver todo o sofrimento do meu pai e por querer ajudá-lo. Eu gostava da roça, mas ela é que não era muito boa para a gente. Eu nunca vou esquecer quando nós éramos pequeninhos. E um dia, depois do trabalho, nossa mãe botou os dois numa bacia para dar banho. Saímos, fomos nos secar e quando olhamos para a água, vimos que ela estava branquinha, só do veneno que aplicavam na lavoura. Dona Carme não aguentou ver aquilo e começou a chorar. De desespero, de medo que aqueles meninos tão pequenos e trabalhadores, os seus filhos, pudessem ficar intoxicados, doentes ou coisa pior. Mas eu não tinha medo, não. Naquele tempo, eu já tinha aprendido a compensar a dureza da vida com muita brincadeira. Aos poucos, eu estava virando esse sacano de marca maior que vocês conhecem. Imagina que o povo que ia para a roça levava umas garrafinhas, daquelas de Guaraná, só que cheias de café. Todo mundo era fumante e precisava ficar dando umas bicadinhas naquilo o dia inteiro, para conseguir trabalhar bem. Eles escondiam as garrafinhas dos pés de tomate, mas eu, de molecagem, ia lá e bebia tudo, no gargalo, só deixava a rolha, que era feita de palha. Eu vivia com diarreia de tanto beber o café do povo. Quando um perguntava pelas garrafinhas, tinha sempre outro que dizia Aquele filho do Avelino já passou por aqui. Aquilo é cão puro, gente. E quando não era na plantação, era na cidade. Tinha um motorista que sempre largava o táxi aberto e ficava sentado no boteco. Sabe como é que é? Raramente tinha passageiro em Guianápolis. Um dia, eu e os dois meninos quebramos uma cana e ficamos lá chupando ela. E jogando o bagaço dentro do táxi dele. Moço, quando ele viu aquilo, ele veio pra cima de nós. A gente desatou a correr e ele veio atrás de carro, cercando a gente nas esquinas. Quando a gente se separou, ele resolveu ir atrás de mim. É logo o cara mais errado. Quando eu vi que não dava jeito mesmo de escapar, saltei no quintal da dona Terezinha. Caí em cima de uma roseira. E já ia me arranhando todo com os espinhos quando vi o pastor alemão dela vindo em minha direção. Eu estava subindo de novo o muro quando escutei o motorista gritar. Não adianta, eu vou na casa do seu pai contar pra ele. Bom, tomei uma surra do pai e ficou por isso mesmo. Naquele tempo, eu pensava assim. Pelo menos eu tenho que agarrar isso aqui, esse trabalho na roça, pra não deixar seu avelino sozinho. Depois que começou a se interessar pela música, a levar a sério o negócio, tinha vezes que o Leandro nem ia para a plantação. Ele sempre tinha outras coisas pra fazer. Mexia com gincana de colégio, fazia serenata na madrugada. Não critico ele por nada, porque ele foi o responsável por a gente ter sido o que foi. Se depender só de mim, eu jamais teria cantado nessa vida. Seria meiro até hoje. Porque a verdade é esta, só plantando lavoura, como a gente fazia, você nunca vai ser fazendeiro. Vai ser sempre empregado, vai morrer na pobreza. A verdade é cruel, mas é essa. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.